Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV. Hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 6, que tem como tema Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 23. O textuário está na carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 14, e está escrito assim Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade prática, santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crédito. Como já falamos, a leitura bíblica em classe está na primeira carta de Pedro, ou primeira epístola, capítulo 1, versículos 13 a 23. E essa lição tem como objetivo geral mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. E ainda temos três objetivos específicos, que são eles, apresentar a santificação no Antigo Testamento, explicar a santificação no Novo Testamento e explicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Queridos, nós estamos mais uma vez com o professor Joás, professor, é muito bom tê-lo aqui conosco, e vamos falar de uma lição que, eu não vou falar que complementa, mas que dá sequência na lição que estudamos domingo passado, fruto do Espírito. Lição extraordinária também, né? Sim, a produção do fruto do Espírito, ela vai ser efetiva na medida que o cristão caminha em santidade, em santificação. E nós vamos ver hoje, nessa aula, que esse é um processo que parte da iniciativa do próprio Deus, mas também é um processo prático, que nós participamos de forma prática e efetiva nesse processo. Então, é um processo extremamente importante para a caminhada cristã, e é um processo garantidor da etapa final, que é a glorificação da nossa caminhada. Muito bom. Professor, é interessante que esses versículos que nós citamos aqui da Epístola de Pedro, quando nós falamos dessa trajetória, desse tema santificação, que é um tema, como é que nós vamos falar, é um tema muito abrangente, necessário, um tema que precisa ser atual em nossos públicos, em nossas preleções. E a gente vê por toda a Bíblia, começando lá na época da lei, na época de Moisés, o próprio Deus incentivando o povo, ou até mesmo levando o povo a essa santificação. Mas quando nós vemos aqui essa Epístola de Pedro, principalmente esses textos que foram citados aqui, nós vemos o Novo Testamento repleto de citações bíblicas, dos apóstolos, do próprio Jesus, claro que pelo Espírito Santo, chamando o povo a essa responsabilidade da santificação. E o escritor Hebreu, o textual que nós vemos aí, que sem a qual ninguém verá o Senhor. É um tema que precisa ser muito debatido. Com certeza. Você vê que esses dois autores, tanto o escritor Hebreu quanto a primeira carta de Pedro, que é a leitura bíblica em classe dessa lição, chama atenção para a prática da santificação, um processo que Deus inicia. Mas olha o verso 15, por exemplo, de 1 Pedro 1, que está na leitura bíblica. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Uma tradução mais contemporânea, né? Tornai-vos santos também vós. Tornai-vos santos também vós. Em todo o vosso procedimento. É uma tradução alfalite, traduz assim. Então, é algo que o crente pratica, entende que é algo que parte de Deus, a santificação. Seria impossível a gente ser santificado por nós mesmos. Isso seria impensável, impossível. Não tem nenhuma indicação bíblica de que isso seria possível. Mas nós somos chamados à obediência, como o Pedro, que é muito prático nas suas cartas. Nós somos chamados à obediência, a exercitar essa santificação, tornar essa santificação prática e efetiva. Nós somos chamados a isso. Muito bom. Professor, então vamos lá. Introdução da nossa lição e nós vamos aí interagindo. Qualquer dúvida, eu quero deixar bem claro aos nossos ouvintes que nós também temos o nosso canal no YouTube. E por lá nós respondemos dúvidas, né, professor? Estamos interagindo aí. É muito bom. Se você ainda não nos seguiu no nosso canal no YouTube, a DEC TV e também o nosso Instagram e o nosso Facebook. Fique inteirado aí de todas as movimentações, de tudo aqui que a igreja tem feito. Então você pode nos seguir por lá também, fazer suas perguntas, deixar algumas sugestões. Fique muito à vontade. Será um prazer tê-los conosco também através das nossas mídias sociais. Introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Professor, interessante quando nós falamos na lição passada do fruto do Espírito, é que a santificação, ela é gerada, né? Vamos falar assim, não é um fruto, não é a característica do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito remete o crente à santificação. Bom, sim. Existe, isso é até ressaltado aqui na interação com os professores, isso existe uma perspectiva negativa sobre a santificação. E é uma perspectiva legalista, muito legalista, né? Não é dito isso, mas quer se passar uma ideia de que pelos meus próprios esforços, né? Cumprindo uma série de regrinhas, cumprindo uma série de mandamentos, né? Eu consiga viver uma vida santa, uma vida de santidade. E a gente aprende, o próprio Pedro traz isso nas cartas dele, que a lei real, a lei de verdade mesmo, é o amor. A verdadeira lei, né? É o amor. Então, essa perspectiva legalista, né? Ela dá um aspecto muito negativo à santificação e ao processo todo. Mas, em 1 Coríntios, capítulo 1, nos versos 28 e em diante, está escrito assim, ó. Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para anular as que são. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Isso aqui já quebra esse legalismo, né? Vós sois dele, em Cristo Jesus, que se tornou em Deus para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso tudo é processo dele, né? Isso tudo é ele que produz, né? Justiça, santificação, redenção, sabedoria. Afim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, olha só, é uma produção do próprio Deus, a santificação. É ele que produz isso no crente que nasce de novo. É ele que produz isso logo no novo nascimento mesmo, que ele mesmo produz. É a iniciativa do próprio Deus. O que acontece é que ele fez da primeira vez, e hebreus vai dizer que ele fez uma vez por todas, né? A carta aos hebreus. E há uma contrapartida da nossa parte. Isso não é legalismo. Aí já sai do legalismo. A gente entende que Deus produziu, ele tomou a iniciativa, ele fez a santificação acontecer. Nós temos que seguir. Seguir no caminho que ele mesmo traçou. O caminho de obediência, como diz Pedro, um caminho de santificação, como diz o escritor aos hebreus. O texto áureo, 12 e 14, seguir a paz com todos, seguir. Siga a paz, siga a santificação. Então, ele fez o processo, ele criou o caminho, ele abriu o caminho. A gente só precisa andar nele, como diz o apóstolo Paulo aos efésios, né? Verdade. Andar nele. Professor, a gente sempre fala isso, e é bom a gente ressaltar. Nós já estamos na nossa lição, né? Nós vamos falar aqui no capítulo 1º sobre a santificação no Antigo Testamento. Mas antes disso, da gente dar uma visão panorâmica da lição desse tema santificação, que é muito abrangente, hoje, eu quero pegar só um ponto que você falou aí, que a santificação, todos os processos são feitos por Deus em nós, através do Espírito Santo. Não existe esforço humano na santificação, quando eu digo assim, o homem não se santifica por si próprio. É isso que eu estou dizendo. É impossível. E quando a gente olha a base doutrinária da carta de Paulo aos Romanos, a gente vê isso claramente. Existem ali cinco processos. A salvação, a regeneração, o novo nascimento, que nós estamos falando aqui. E dentre esses cinco processos, tem o processo da santificação e a glorificação. Olha que interessante. Então, a santificação é um processo de Deus na nossa vida, que nós precisamos estar no caminho e andar nele. Isso vai acontecer de forma gradativa em nossa vida. Isso. Muito bom. Vamos lá. No Antigo Testamento, a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Eu li um negócio num livro muito recente agora, muito interessante o seguinte, que Deus, ele pré-existe, ele existe e coexiste. Olha só. Profundo isso. Eu falei, gente, que coisa extraordinária. Ele existe antes de tudo, de todos. Ele existe agora que nós estamos sentindo, conhecemos Deus e ele coexiste. Ele existe em si mesmo. E uma das bases dessa existência de Deus que nós conhecemos pela revelação bíblica é a santidade. Muito profundo esse tema. Sim. Ele produz isso em nós porque ele nos quer perto dele. E santidade é a essência dele. Ele é santo. Deus é santo. E ele exige isso. Como ele é santo, ele quer pessoas separadas, santificadas por ele mesmo, próximo dele. E é impossível estar perto dele sem esse processo acontecer. Verdade. Lembrando de processo aí, lembrei do que eu ia falar. Romanos tem as cinco bases lá. Salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação. A justificação seguida da regeneração é um ato instantâneo na nossa vida. Salvação também. Então, salvação, justificação e regeneração é um ato instantâneo. Agora, a santificação é o dia a dia. As demandas de prazo, de tempo... Acontece lá também, mas vai acontecendo até o final. Exatamente. O processo se inicia lá, né? A pessoa começa a caminhar. O senhor falou aí, desses que o senhor falou, tem a glorificação, que é o quê? Quando esse processo de santificação estiver completo, nós estaremos completamente santos. separados ao senhor, 100%. O que acontece quando isso chegar? A gente vai ser tomado para ele mesmo. Como ele fez com um que andou com ele por muitos anos. Verdade. Andou tanto com ele que foi se santificando, foi se separando cada vez mais do mundo. Não fazia mais sentido estar no mundo. Verdade. Foi para perto de Deus. Que bom. Isso vai acontecer com a igreja, né? É. Muito bom. Vamos lá. A visão de santificação no Antigo Testamento. Ponto 1. A santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade do Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, santificação no Antigo Testamento trazia essa conotação de separação, coisa consagrada ao senhor. Deus queria, Deus elegeu um povo para se revelar ao mundo, um mundo cada vez mais caído, mais perdido. E quando ele elegeu esse povo, como ele quer esse povo como exemplo, ele quer que esse povo se separe de toda a corrupção do mundo. E ele faz uma série de exigências a esse povo. Então, no Antigo Testamento, essa palavrinha aí, Kadash, e até você pode ver hoje, se der um Google, pesquisar lá como que é a liturgia judaica, é repleto dessa raiz. Tem o Kodesh, tem o Kadosh, tem o Kedush, Kedushim, tudo vem dessa mesma raiz. O culto judaico é cheio dessa palavra, dessa raiz de santidade, de santificação. Então, o que Deus queria era isso, mostrar para o mundo que é possível ser diferente, andando com ele. Então, ele foi eleger um povo para isso. Eu estava no Devocional bem cedo, hoje pela manhã, e é muito propício isso aqui. O autor citou dois textos aqui, Levítico 10, 10, e depois falou em Ezequiel 22, 26, dentro desse ponto aqui. O primeiro fala da separação e o segundo fala dessa questão de o santo e o profano, todos os dois. Mas quando a gente lê números, por exemplo, que Deus manda Moisés fazer o primeiro censo, e ele contou das 12 tribos, 603.550 homens de 20 anos para cima e até os 50 homens que poderiam sair à guerra. Mas é interessante que duas tribos ali foram substituídas na contagem. Deus falou isso, né? A tribo de José, e entrou os dois filhos dele, Efraim e Manassés, e uma outra tribo que foi substituída é a tribo de Levi. O próprio Deus falou assim, ó, a tribo de Levi é minha, ela vai prestar serviço. Eu estou separando a tribo de Levi. E eles foram consagrados para aquele ministério do tabernáculo, do templo, de servir a Deus. Olha que sentido gostoso de santificação quando a gente olha para esse texto. É um outro nível de santificação, né? Não é? Deus, no povo que ele separou, que ele santificou, que ele elegeu para ele, tem um grupo ali que é mais separado ainda. Mais separado. E desse grupo tem uma família que é mais próxima ainda. Olha só. Muito legal isso, muito bom. Quando a gente fala no Antigo Testamento, porque tem gente que pensa assim, ah, esse ponto aí de santificação é no Novo Testamento só, que vem com Jesus e tal. Não. A gente vê esse tópico na Bíblia desde o primeiro texto da Bíblia, revelando a santidade de Deus e a necessidade do ser humano em aproximar de Deus no quesito santificação. Muito bom. Ponto 2, consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus e por isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Consagração e santificação são termos distintos, mas pode significar a mesma coisa dependendo do contexto. Que façam vértice a Arão para santificá-lo. Está lá em Êxodo 28, 3. Ou que façam vértice para Arão para consagrá-lo, que é a nova Almeida atualizada. Consagração e santificação são palavras distintas, mas é que alguns pontos na Bíblia dão a mesma conotação. O certo é, precisa estar separado, consagrado e se santificando. A consagração é parte da santificação. Na medida que alguém é separado para o Senhor, há necessidade disso ser evidente para os de fora. Uma vez que Deus elegeu para se revelar ao mundo. Deus separou para que ele se revele ao mundo através desse que foi separado. Então a consagração é uma necessidade. Aí você vê no Antigo Testamento, que é o que nós estamos falando, de consagração de vestes, indumentárias, instrumentos, utensílios. Isso tudo é parte do processo de santificação. Aí essas coisas são consagradas, como separadas ao Senhor. Eu gosto de um texto do mesmo escritor do texto aos hebreus. Esse texto fala o seguinte, que tudo isso eram sombras. Isso. Isso prefigurava alguma coisa. A sombra de Cristo. Exatamente, que iria acontecer. Do que ele faria. Isso é muito bom quando a gente lê isso na Bíblia e pensa que o Antigo Testamento foi sombra do Novo Testamento, do próprio Cristo. Prefigurava uma obra de Cristo, prefigurava uma ação de Cristo, prefigurava algo superior. É o que hebreus chama, né? Algo superior. Muito profundo. Ponto 3, purificação. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, do ser limpo, puro, você já falou disso aí, kadosh, santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Eu achei muito interessante isso aqui, professor, é que as pessoas que se aproximam de Deus vão distanciando. Há muitos anos atrás eu ouvi uma escola dominical, nós estávamos falando sobre Levítico, parece que foi isso mesmo, Levítico. Isso mesmo, serviço, tem tanto tempo não, deve ter uns dois anos no máximo, o serviço do crente baseado no Antigo Testamento, nesse serviço Levítico. E o professor que estava falando da lição, ele falou uma coisa muito interessante, que já pensou na figura do sacerdote quando estava degolando aqueles animais, como é que era a roupa desse sacerdote, como é que era a vestimenta dele em relação àquele sacrifício? Era tudo muito, muito assim, Deus quando chamou, quando separou, ele deu as instruções, né, tudo muito detalhado, né, eu quero a roupa assim, ela tem que ter esse e esse detalhe, tem que ser dessa e dessa cor, né, então foi muito detalhado. Esses rituais de purificação e de consagração no Antigo Testamento apontam diretamente para o que Cristo fez no Calvário, e quando a gente lê a Epístola aos Hebreus, né, principalmente, isso fica muito evidente. Claro, né? A gente percebe a sombra, né, quem vê a sombra não vê a coisa em si, né, vê só uma figura daquilo que pode ser. Quando eu vejo a sombra, não vejo a cor dos olhos, o cabelo como que é, né, quando eu vejo o Cristo, né, que é a realidade daquilo que era a sombra do Antigo Testamento, aí fica tudo mais claro, né? É, e quando ele estava falando nisso, eu pensei em uma outra coisa, a mente da gente é uma coisa fantástica. Eu pensei o seguinte, o sacerdote estava ali perto do altar, degolando aqueles animais, com certeza a pressão do sangue que saía daqueles animais, com certeza respingava em sua roupa. Claro. E aquilo ali era um ato de purificação, e até mesmo de santificação, um processo que faz parte da santificação. Se a Bíblia manda nós chegarmos a Cristo, se o sangue daqueles animais eram poderosos, entre aspas, aí, né, ou suficientes, não suficientes, mas eram competentes para aquele momento ali, para cobrir aqueles pecados, muito mais o sangue de Cristo. É, o poder de purificação do sangue de Cristo é eterno. Por isso que nós precisamos chegar ao altar. Então os hebreus falam, uma vez por todas. Não é? Então eu fico pensando o seguinte, se a figura do sacerdote no Antigo Testamento, a roupa dele era respingada por aquele sangue, imagina nós que temos um acesso livre ao Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado. É. O sangue dele na nossa vida. Isso está diretamente ligado ao que nós estamos falando. Parece que nós não estamos falando de Antigo Testamento, mas é isso aí mesmo. Hebreus 10, 10, né? Por essa vontade é que fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Nós fomos santificados de uma vez por todas, pelo sacrifício de Cristo. Ele ofereceu um sacrifício e não precisa oferecer mais. Aqueles sacerdotes faziam isso sempre, né? Era rotina. Ele veio oferecer uma única vez para sempre. Então o poder de purificação do sangue de Cristo é eterno. Não tem prazo de validade. A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo assim, a importância da palavra de Deus para nós. E a palavra de Deus é um processo assim, está incluído no processo também de santificação. O próprio Jesus falou isso. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos falo. Palavra santifica, palavra limpa. Tanto é que é considerado como água, né? Limpos pela palavra. Muito bom. Professor, parece que nós falamos esse tempo todo aí de santificação envolvendo aí, parece que nós falamos tanto do Novo Testamento, mas não. É a citação que estava no Antigo Testamento. Engraçado, Jesus, numa oração que ele fez lá em João 17, né? Ele, na sua oração, ele pede ao Pai que o Pai nos santifique, né? Santifique-os na verdade. Na verdade. Aí ele diz o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. E ele disse algumas vezes que ele era a verdade. Ele próprio. Então, a santificação é esse processo todo. É isso tudo aí. É o que ele fez no momento da regeneração. É esse andar em Cristo, né? Andar, estar continuamente na presença dele. Obedecer ao que a palavra dele diz. Isso tudo faz parte do processo. Então, eu vou falar para a gente encerrar aqui. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco aqui. Essa questão da palavra. De repente, você está em casa e fala assim, palavra, sim, a palavra de Deus. O professor falou de João 17, que o próprio Jesus falou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Hebreus 4, 12, professor. Tem um texto muito interessante lá, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas penetrante qualquer espada algum de dois gumes. Vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medunas, e é apto para discernir os pensamentos do coração. Por que a palavra de Deus é viva? Porque ela é o próprio Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. Verbo aqui é a palavra, logos, e habitou entre nós. E para completar isso que eu estou dizendo, já falei isso várias vezes aqui, professor. Quem conhece a gente aqui sabe disso, tá? Primeiro a João 5, 7. E há três que testificam no céu. O Pai com letra maiúscula, a palavra com letra maiúscula e o Espírito Santo. E os três são um. Então, a palavra de Deus é que nos santifica. É o tema do nosso próximo bloco, que nós falaremos da santificação no Novo Testamento. Não sai daí, voltamos já já. Vamos para um breve intervalo e estamos falando sobre santificação. Voltamos já já. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Abertura de Minas Gerais. Abertura de Minas Gerais. Abertura de Minas Gerais. Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. E estamos no quadro hoje Lições Bíblicas. Estamos falando hoje do tema Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Professores, no primeiro bloco nós falamos muito da santificação no Antigo Testamento. Citamos aí Levítico, Êxodo, Hebreus. O escritor aos hebreus escreve direcionado mesmo aos hebreus e toda a igreja da época que a carta, que a epístola foi escrita. E tem um texto ali muito interessante aos hebreus que eu gosto muito desse capítulo 8. Principalmente a partir do versículo 15. Você que está em casa e quiser entender um pouco mais do Antigo Testamento, da obra de Cristo, a carta aos hebreus é esplêndida para isso, do sacrifício e tudo mais. E esse capítulo 8 vai falar direitinho do trabalho levítico, ou do sacrifício levítico. Levítico, a base deles são três bases do levítico. Tabernáculo, oferta e sacrifício. Tabernáculo, no Antigo Testamento, a gente sabe que é o lugar onde se oferecia o sacrifício. O sacrifício é a oferta que se levava nesse tabernáculo. Isso apontava para Cristo. Cristo também é o nosso tabernáculo, nossa morada. O verbo se fez carne e habitou. E habitou, tabernaculou entre nós, morou entre nós. Cristo também é a nossa oferta. Ele foi dado, ele se doou. E ele também é o nosso sacrifício. Ele se sacrificou por nós para nos santificar e nos redimir do pecado. É muito importante isso quando a gente fala desse tema. É um tema que precisa, vou falar de novo, que é um tema que precisa ser muito debatido nos nossos públicos hoje. Nós não podemos perder esse tópico tão importante que é a santificação. E nós vamos ver isso no Novo Testamento agora. E é interessante como isso tudo está ligado à santificação. Essa morada, esse sacrifício, essa oferta, isso tudo tem a ver com santificação. Não dá para participar de nenhum desses níveis de adoração sem a santidade, sem a santificação. O texto que a gente citou, que sem a santificação ninguém verá a Deus, Hebreus 12, que está no textual aí, ali o verbo está no futuro, mas você não precisa colocar tempo no verbo. Se não há santificação agora, eu não posso me chegar a Deus agora. É verdade. Como ofertar sem santificação? Como ser morada de Deus sem santificação? Como Deus morar na minha casa, morar em mim, sem santificação? Não tem como. Impossível. Mesmo que eu oferte, isso não vai ser aceito como deveria, sem a santificação. Então, sem santificação, ninguém vê a Deus. Ninguém verá, ninguém viu. Não precisa nem pôr tempo verbal aí. Verdade. E a santificação está ligada a esse monte de coisa. A própria missão, a igreja tem uma missão, que é a missão de Cristo. levar o Evangelho para todos, tornar a verdade acessível a todos. Porque o Evangelho é a verdade, a boa nova da salvação. Não tem como fazer isso também sem a santificação. Está tudo interligado. Verdade. E é muito bom quando a gente fala desse texto, desse tema, desse tópico no Antigo Testamento, agora nós vamos tratar ele no Novo Testamento. Muito bom. E olha que no Novo Testamento a nossa visão é ampliada. Aí já não é mais a sombra, é a figura mesmo. É o que é. É o real. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento. E trazem o mesmo conceito. Na nova aliança, santificação é semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Eu achei sensacional essa introdução aqui desse capítulo segundo aqui do Novo Testamento. Isso aqui tem que ser frisado, tem que ser sublinhado e destacado. Muito bom. Muito bom. A santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Verdade. Já que a gente está falando de semelhança, a semelhança do caráter de Cristo, em João 10, 36, depois de uma conversa, Jesus criticando a incredulidade dos judeus e tal, ele cita o Salmo 82, e no verso 36 ele vai dizer assim, Então, daquele a quem o Pai santificou, ele está falando de si mesmo, então o próprio Cristo foi santificado, olha só. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei que sou filho de Deus, se não realizo as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. E ele faz um desafio, mas a informação aqui é que como é dito que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação da vida cristã, o próprio Cristo foi separado pelo Pai para fazer o que fez. E quando ele declarou os judeus que conheciam, o Messias era para eles, eles conheciam tudo sobre o Messias e não identificaram, e ainda blasfemaram dizendo que não era ele. E ele fala isso, ele fala, eu fui santificado e fui enviado. A gente falou agora há pouco sobre a missão da igreja. Então, olha como tudo está interligado. Semelhante a Cristo, nós também fomos santificados. Para quê? Para ser enviado. Deus não nos santificou para a gente ficar aquele clubinho, aquela panelinha, aquele grupinho, só... O negócio de Deus é só conosco, é só com a gente. Não, Deus nos santificou para nos enviar. Se é a semelhança de Cristo, ele santificou Cristo para enviar. É verdade. Então, se há semelhança, nós também fomos santificados para isso. Alguém que se diz santo, mas só entre as quatro paredes de um templo, de uma congregação, tem que rever os conceitos. E outra coisa, professor, muito boa essa palavra, essa explicação. E quando nós falamos assim também, né? Ah, eu pratico a santidade, ou estou me purificando, estou me separando. Alguém que se diz santo, mas tem as mesmas práticas mundanas, nada de santificação isso aí. Santidade é separação, né? Então, esse conceito do Antigo Testamento de santidade, de separação, ele se aplica ao novo também. E muito mais, e com muito mais clareza, vamos falar assim. E já começa por Cristo, que foi santificado pelo próprio Deus. Então, é muito interessante isso aí, né? Isso nós estamos falando do Cristo como homem, né? Do Jesus. Ele é Deus, né? Não é? Importante não esquecer disso. Porque muitas vezes as pessoas confundem isso aí, né? Ah, então Jesus teve a necessidade. Teve a necessidade como homem. Mas nós não podemos esquecer que ele é Deus. De forma alguma. Vamos lá. Nós temos três tópicos aí. Neles, capítulo 2, a santificação no Novo Testamento. Nós vamos falar sobre ele. Primeiro, uma obra da trindade. Segundo, a natureza da santificação. E terceiro, uma necessidade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais em poder, glória e majestade. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade da trindade, como pela trindade na unidade. São as três pessoas atuando na obra da redenção. E nós vemos aí várias citações. 1 Pedro 1 e 2, 1 Coríntios 6 e 11, 1 Tessalonicenses 5 e 23, 2 Tessalonicenses 2 e 13. Olha que gama de citação mostrando essas três pessoas. A gente já tem falado isso aqui, que é uma iniciativa de Deus, que é um processo que Ele produz, é um caminho que Ele cria para que a gente ande nele. Então, é uma obra da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito estão 100% envolvidos nessa obra da santificação. Esses textos aí deixam mais claro ainda o que a gente já tem falado. Verdade. E, professor, outra coisa também, que é a vontade de Deus que nós nos santifiquemos. Sim. Se não, Ele não diria, santificai-vos, sede santos, seguir a paz e a santificação. Não teria essas ordenanças para a gente se não fosse algo que Ele espera que a gente faça. Por livre vontade, livre escolha. Eu vou jogar mais lenha no fogo, então, quando a gente fala desse negócio aí da santificação, que é um tema que precisa ser muito debatido mesmo, precisa ser falado. Quando você falou de... Eu falei que era a vontade de Deus, você citou vários versículos aí. E a gente quer saber a vontade de Deus, não quer? A gente fica naquela busca, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber da vontade de Deus para mim? Isso é resposta que alguns homens, muitas vezes, não têm. Muitos, por não conhecerem, não têm. É a pergunta filosófica. É um Cristo filosófico que se prega hoje. Infelizmente, isso aí, desde a época de Sócrates, Platão, há essas perguntas para a humanidade, da humanidade em relação a Deus. Quando a gente fala de verdade, então... Nem se fala, né? Mas olha, professor, Romanos capítulo 12, aquele texto que Paulo fala, né? Rogo-vos, portanto, irmãos, pela compaixão de Deus, Aí é o texto que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma do mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, santa e agradável vontade de Deus. O caminho está aí. Como experimentar a vontade de Deus e como saber a vontade de Deus? Se você reparar nesses verbos aí, né? Todos estão chamando a gente a agir. Verdade. É uma ação. Nós não somos manipulados para agir de acordo com o que Deus quer, não. Ele expressa a sua vontade, né? Está aqui a expressão da sua vontade. E a gente decide agir de acordo com a vontade dele ou não. Verdade. E uma coisa que é chave, nós comentamos na última, presencialmente, na nossa última escola bíblica, é um texto da segunda carta de Pedro. Nenhum apóstolo é mais claro na prática cristã, na prática da vida cristã, quanto Pedro. E ele, no primeiro capítulo, nos oito primeiros versos, ele usa cinco vezes a palavra conhecimento. A santificação e todos os outros processos envolvidos na santificação só é possível com conhecimento de Deus e da sua vontade. Verdade. Então, conhecimento é essencial. Por isso que a gente tem escola bíblica, culto de ensino da palavra. Verdade. Porque sem o conhecimento não vai. Esquece. Não tem jeito. Não vai dar certo. Muito bom, muito bom. Então, nós falamos aí da obra da trindade nos processos de santificação. Agora, a natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação sermonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança de posição do pecador para o santificado. Isso é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. Então, nós vemos aí esses dois processos da santificação. A santificação instantânea que acontece e também a santificação de forma gradativa, ou paulatinamente, que isso vai acontecendo no nosso dia a dia. Morre para o mundo, morre para uma prática e nasce para Deus, nasce para Cristo. A gente já tem falado disso aí também. É instantânea, mas é progressiva. Sim, sim. É preciso seguir o caminho. Isso acontece de forma progressiva. E é progressivo mesmo. Vai aumentando na medida que você vai caminhando nesse caminho de santificação. Até o ponto daquele último estágio. É tão santo que vai para perto de Deus para sempre. É bom a gente falar nisso, professor. Por quê? Porque há algumas teorias nesse ponto de santificação. Uma vez que a pessoa Jesus, aceita Jesus e já está santificada, e que não há mais essa necessidade dessa busca pela santificação, está errado. Com certeza. Está errado. É preciso caminhar em santidade. Andar em amor, andar em Cristo, é caminhar nessa caminhada progressiva. Cada vez mais santo, cada vez mais separado ao Senhor. Verdade. Vamos lá. Ponto 3. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. Isso se aplica também à vida espiritual. Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação. E o seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é a carreira. Assim, é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Eu achei isso aqui também sensacional. Paulo faz essa comparação da carreira. Ele mostra o cristão numa corrida, e que ele tem que se desapegar das coisas que atrapalham ele a correr. Esse é o processo da santificação. Isso aqui está pesando. Eu estou ficando mais cansado. E joga aquilo de lado. Aí a corrida fica melhor. E ele chega a dizer lá no final da trajetória. Eu completei a carreira. Completei a corrida. Consegui chegar e guardei a fé nesse processo. Então, a vida cristã é isso aí. Professor, vamos falar de um fator histórico, que é muito bom esse conhecimento histórico, quando é aplicado a palavra de Deus. Muita gente talvez não sabe dessas questões históricas. Você falou um negócio muito interessante, que Paulo falou isso assemelhando a uma corrida. O termo maratona veio de uma época dessa aí. Pouco antes, entre os gregos, que se corria a maratona 42 quilômetros e 700, se não me falam a memória. Paulo, a época de Paulo, ele era um cidadão romano, conhecia as tradições romanas. E, assim, muito antes dele, no período grego clássico, 300 a.C., por aí, já tinha a Olimpíada, por exemplo, os estádios preparados para isso, os Jogos Olímpicos eram uma festa nacional. E, como é hoje também, envolvia gente do mundo todo. E Paulo traz isso para aplicar a trajetória cristã. Ele traz um desses jogos, que é a maratona. não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de constância. O caminho é longo, então tem que ser constante, tem que ter um ritmo. Não é aquela coisa de esticou a corrida e chegou. É resistência. Então, tem coisas que atrapalham ele. E havia, nessa época, atletas que, no decorrer da corrida, iam se despindo. Essa roupa aqui está pesando. Chegava lá na linha de chegada completamente nu. E Paulo usa essa analogia mesmo. Isso aqui está te atrapalhando a caminhar? Joga isso fora. Ele faz essa aplicação. E pensando num texto que está citado aqui, Provérbios 4, 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muito bom. Que Deus nos ajude a esse nível de caminhada. Nossa luz ser cada vez mais luz, cada vez brilhar mais, até ser dia perfeito. Glória a Deus por isso. Por que eu te perguntei isso, professor? Porque exatamente essa é a visão que nós precisamos ter da palavra de Deus. Desse conhecimento que você citou de 1 Pedro, 2 Pedro 1, versículos 3 e 4, nós falamos dele tanto na última lição. Muito bom isso aí. Esse texto ficou no coração e eu fiquei estudando isso há um bom tempo. E é isso aí. Por que a gente fala isso? Porque há essa necessidade da nossa ação. Aí entra a participação do homem no processo da santificação. a única coisa nossa é agir. Agir segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito. Agora, toda a responsabilidade, nós estamos falando toda, que eu falo do processo de santificação, é do Espírito Santo em nós. É Ele que produz, né? Ele que produz. Muito bom, muito legal a gente falar sobre isso. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A santificação aplicada ao crente, nós vamos falar na comunidade de Jesus, uma vida santificada e dessa ética. A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grego, etos, hábito, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural. É um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Professor, quando a gente fala dessa santificação aplicada no crente hoje, ela precisa ser na comunidade, nossa igreja, ela precisa ser de forma individual e precisa atingir toda a sociedade. Aí que pega a ética, né? Nós precisamos mostrar ou as pessoas precisam ver em nós essa santificação em plena evidência. E aí a gente encerra falando sobre isso. Essa comunidade de Cristo, cada membro dessa comunidade vivendo uma vida de santidade, isso vai implicar, vai produzir um efeito nas outras comunidades que estão em volta, que não são comunidades que andam com Cristo. Aí é preciso ter um cuidado com a ética nesse sentido, né? Porque a ética é a ciência da boa convivência, né? Uma definição boa. Isso mesmo. E se a santificação, ela é um processo que é totalmente produzido por Deus, mas que é progressivo e que tem uma participação nossa de caminhar nesse sentido, né? De caminhar com Deus até que essa luz seja um dia perfeito, né? A gente vê 1 Tessalonicenses 5, 23, a gente vê essa verdade, né? Deus nos santificando em tudo, completamente, né? Espírito, alma, corpo, né? Para que a gente seja apresentado, guardado para a vinda do nosso Senhor. Colossenses 1, 5, 27, né? Cristo em nós, produzindo essa santificação, é a nossa esperança da glória, né? Já aponta para o futuro, né? Para essa glorificação, né? Colossenses 3, 4 vai falar dessa glorificação. Então, esse processo, ele impacta toda a sociedade à nossa volta. Então, olha como é importante o processo da santificação que a gente tem falado aqui. E, professor, o contrário disso aí é desastroso. É bom a gente lembrar disso, o contrário de ser desastroso. Em vez de alguém olhar para a comunidade cristã e glorificar a Deus, que a santificou, olha e espragueja, e blasfema, porque olha só. Esses que dizem que seguem a Cristo, olha o que eles estão fazendo. Verdade. São os melhores que ele, por aí vai. Chegamos ao final desse programa. Professor, muito obrigado mais uma vez. E espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe, te guarde. E até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. Deus te abençoe. Obrigado.